Me conta uma parada aqui, você em 30 dias, como é que foi? Isso foi no Instagram que você conseguiu chegar a quase um milhão em 30 dias, mano. Como é que foi isso? Então, na verdade, eu já tinha um trabalho que eu tava fazendo na internet e eu tinha um perfil no Instagram que ele chegou a mais ou menos uns 600 e poucos mil seguidores e eu perdi esse Instagram. Ele caiu. Nossa. E aí na época eu tava... Por que caiu? Ah, por conta do conteúdo que eu falo, denúncias e tal. Tu acha que é assim mesmo? Sim, sim, sim. Eu já perdi mais de cinco. Mais de cinco. Cinco Instagram, é isso? Mais de cinco Instagrams. Eu perdi um recente até que eu tinha, que era um reserva meu, com quase 200 mil seguidores, que também perdi. Perdi recente. Que ia ser até o que eu ia usar agora pro meu programa de rádio, que eu vou começar no dia 16. Eu ia usar ele pra já dar uma divulgada. Perdi o Instagram também. Mas qual foi o conteúdo assim, pra tirar um Instagram? O que você fez? Não, falar de sexualidade já é bem complicado. Então, a minha linguagem, né, que era o mais escrachada, eu gostava de falar cu, buceta, pau e mete aqui, toma ali, porra na cara e não sei o quê. E aí o Instagram... Ah, tu falava essas paradas? Ah, eu sempre falei o sexo sem tabu. Eu sempre trabalhei essa questão de quebras de tabu no sexo. Falando, cara, sexo é isso. Não vou ficar falando de sexo como que ele não é. Sexo, meu, é tapa na cara, é bundão pra cima, tapa na bunda, dedo no cu e joga aqui, lambida no rabo. Entendeu? Massagem no saco. Eu queria falar como o sexo era. O Instagram, acho que não entendeu. Acho que o Marcos Zuckerberg não curtiu muito a forma como eu falei, acho que ele não se identificou. Principalmente que eu sempre falei muito do beijo grego, acho que ele não conectou com a vibe. Derrubou meu Instagram e aquilo ali, cara, eu não consegui recuperar de forma nenhuma. Tentei, tentei, tentei. E passei aí, eu fiquei quase três meses sem Instagram. Porque eu meio que desisti, eu fiquei, cara, 600 mil seguidores, mó trampo pra chegar nisso aqui. Começar do zero, eu não vou começar do zero. E aí um dia minha amiga chegou e falou, cara, entra aí no Google agora e coloca Fábio. Só bota Fábio no Google. Aí eu fui lá, botei Fábio. Aí apareciam as primeiras pesquisas que eram as mais procuradas do Google, que aparecia Fábio Vital Instagram. Cadê o Fábio Vital? O que aconteceu com o Instagram do Fábio Vital? Várias pesquisas em relação ao meu Insta. E aí quando eu fui ver no Instagram, tinham vários fakes que foram criados, né? Que as pessoas se aproveitaram do momento, criaram fakes. Fakes com 30 mil seguidores, 40 mil seguidores e tal. E aí foi o momento que eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer uma nova conta e vamos ver no que vai dar. E aí eu criei um perfil novo no Instagram. E aí foi quando eu cheguei em um milhão em 40 dias. Que aí foi, mas assim, eu já tava no auge com 600 mil seguidores. E aí as páginas começaram a me repostar. O Fábio voltou pro Instagram, voltou pro Instagram e aquilo ali reacendeu aquele público. E você parou de falar o que você falava? Você mudou o conteúdo? Como é que você fez pra... Como é que você hoje se mantém? Como é que é o orgulho? Então, agora, desde o início da pandemia, eu vim mudando um pouco do meu conteúdo, né? Eu tava... Eu tô tentando trabalhar um pouco mais uma pegada motivacional. Falando um pouco mais de autoestima, de empoderamento. Eu falo de sexualidade ainda, mas eu tento trazer um discurso um pouco mais tranquilo. Até porque o Instagram, agora na pandemia, ele fez uma atualização lá que ele tá mais rígido ainda do que era naquela época. Tchau! 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 Tchau!